Eita doido brisada, agora olha isso aqui, olha a claridade, mas olha, como mudou o caminhão só no pintar ali, ah, tu é louco, foi comprado os farol do modelo novo, originalzinho, que aqui é aqueles que eles botavam, botaram no começo, né, que é, sei lá, bem diferentão, né, e aí o Gui comprou os dois, original, pra colocar, aí vai ficar top, tu é louco, aí tá até aqui os adesivinhos, fazer um faixamento nele diferenciado, ó, amanhã o Bruninho vai vir colocar, amanhã vocês veem o faixamento que vai ficar, o que que não tá focando, aí, mas olha o troço, aí o pônei tá pulindo, sexta-feira, sábado ele lixou, pode ver que tá lixado a gabina, ele lixou todo pra tirar os negocinho, tá metendo marcha, meu parceiro, tá trancado aí, cê tá doido, filho, aí ó, o Gui botou as capinhas, pediu as, as, as coisinhas daqui novas também, pediu as embleminhas, pediu as embleminhas também, tudo novinho, pediu as embleminhas, ó, o bebê pintou as asinhas, pra colocar, pediu as embleminhas, cara, pediu as embleminhas, cara, pediu as originauzinhas, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê, o bagulho vai ficar top, cê que deu que esse meu celular tá desfocando, aí o Ziclinha, essa semana, vai vir pro Ligas Rodas e o Boiadeiro lá, aí ó, vai rolar aquela pintura top, cê tá doido, cê, o bagulho vai ficar diferente, né, padrão dos guris, né, bebê, ó, tu já cabe embaixo do caminhão, né, não precisa orguer mais, né, cê tá doido, vai vir uma, uma pintura diferenciada, vai vir uma pintura top, do padrão, os guris se enxergar, se espelhar, né, escovar os dentes no cabelo da manhã, cê tá doido, cê. Fazer um nomezinho pra botar aqui, o que será que eu coloco? Eu tenho que colocar minha plaquinha também, ó, o bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco, ó, cê tá doido, cê, esse caminhão vai ficar lindo, eu tenho que levar pra baixar a frente também, essa semana, e tudo certo, tu é doido, temos agoniado pra viajar, nossa senhora, olha isso, que coisa mais linda que vai ficar esse caminhão, cês não tá ligado, tu é doido, é mal o que faça, será que tá aberto? Aí tá aberto do que jeito, né, nunca tá aberto, né, chama o que eu uso por aí, sei com dor, uma semana abençoada a todos nós, e vamos de marcha, esse final de semana eu vou descer lá pra casa, pra Praia Grande, aniversário do pai, sábado, aniversário do pai no sábado, daí eu vou descer pra lá, não sei se eu vou descer de carro, se eu vou descer de moto, se eu vou descer de caminhão, se eu vou descer de carona, ainda não sei, mas essa semana vai ficar meio off nos vídeos aí, mas vamos tentar meter mais, a hora que eu levar lá pra baixar lá, eu faço mais videozinhos, né, baixar e dar mais um grauzinho na traseira, e tudo certo, aí fazer um batalhão novo, só no lugar, ó, pita pintor, como é que tá ficando, como é que tá ficando o bagulho? isso mesmo, amanhã tem mais uma correçãozinha? é, se liga, dá pra deixar o digital influencer ou não? não, não? sem digital influencer? é, você falou que já deixou, né, não, vai lá, não vai aparecer, tem que ficar a marca do meu dedo, você tá doido, não sei se pinta, separar barro de preto, vou passar uma querosene aqui, pra tirar esse, esse marca do bicho, esse legalizado aí, amanhã ele vai dar mais uma correçãozinha aí, né, pra ver assim com os, uns falhadinhos, né, mas aí, setar dois, quero ver, a hora que tem que tá a parte de trás aqui, que ele preparou bem, ficou bem lisinho, bem lisinho, mas olha essa partezinha, ele tá amassada, senhora, vai ficar chique, e a balança, essa barra de tudo, e aí, se tá no, chama, dos gurizes, meu pô, nem tá no folhimento, só passando a serinha agora, você tá doido, o branco, tipo não, não brilha muito, né, mas fica bem brilhinho, amanhã diria que vai dar de bem melhor, mas o bagulho vai ficar louco, acho que amanhã, ou depois de que o limbo, vai vir pra pular essas rodas aí, olha ali, você tá doido aqui, o compressorzinho velho, chega e chora, preparou o barroche também? não sufoca o pintor, não sufoca o pintor, pelo amor de Deus velho, olha aí, vai cagar toda a minha câmera de tinta, louco, que loucura, não sufoca o pintor, pelo amor de Deus, olha, olha, esperar ele aqui, tá, mas depois vou mostrar pra vocês, porque se não, fica bem as purpurinas da tinta aqui na câmera, acaba que a câmera é tudo, você tá doido, aí tem as purinas, não há o que passa, vai tornando aqui pra trariar, olha aí, você tá doido? não sufoca o pintor, o artista, é artista, se sentindo sufocado, só pra vocês terem uma base lá, olha aqui lá, só pra vocês terem uma basezinha do nível, você tá doido, pode encostar o dedo? não, que loucura, você tá doido, obrigado a isso, chama, os meninos estão terminando de colocar as abinhas ali, já colocamos embleminhas, tem que ver o Gui colocou as embleminhas, falta colocar o da frente, o ponen vai pular agora, tem que pular a frente, aqui a grade, o para-choque, a escadinha, daí o bebê deu um, o bebê, o bebê, e o bebê do céu, o bebê deu um retoque aqui nesse paralama aqui, que tinha dado uma escorridinha ontem, aí deu um retoque, ficou zero, esse bebê, olha, mas olha isso, já mudou com as abinhas, você tá doido, tu é doido, colou a borrachinha ali, eu nem vi se colou, olha, ah não, apertou ainda, segue aí, controle de qualidade, tem em cima do catalisador, só tem que achar outro porto, e a foto é que essa porquinha é diferente, a rosca, qualquer coisa eu vou lá na tonela buscar, tomar lá e pega tudo, ué, duas o que, dois parafusinhos, duas porcas, e com as arruelinhas, isso aqui não dá? não, essa aí dá, falta duas, falta uma só e as arruelas, falta uma porquinha e uma arruela, duas arruelinhas, e uma porquinha, duas arruelas, tá doido, isso é foda também, né, o que é, arruela? aí lá vai ficar uma porquinha, aí ó, lembra que eu falei antes também, que se tivesse que dar um, um retoquezinho, daí o bebê ia dar, ele passou uma lixinha aqui, só para dar uma fosqueadinha, para tirar uma imperfeiçãozinha que tinha, aí agora passa mais uma mão de tinta, nossa senhora, fica com espelhão, você tá doido, aí o Bruninho vai vincular as faixas hoje, hoje o Bruninho vai pular as rodas a sexta, e amanhã eu vou levar para baixar a frente, baixar a frente e mexer na interna, fazer o tapetinho, mudar o tapete ali que tem que mudar, você tá doido, mas aqui ó o chassizão, como é que ficou brilhado, olha aí, ó o fucado mesmo, tu é doido moço, é isso aí, ficou bom demais, é os guris, não tem o que fazer né, né pone, você tá doido, é isso, o bagulho ficou desumano, nossa, a hora de botar as faixinhas, baixar essa frente um pouco, tu é doido, não vai ter pra louco, e eu vou levar, né page' markets, Hunting, não vai ter a mercado, não vai ter a né, o 뭐야 está doido, sabe mais dá, é isso,